O Sporting Pinheirense é o segundo jogo dos quartos de final da Taça da Liga de Futsal. A equipa leonina venceu as duas edições anteriores e Divanei diz que o Sporting é favorito, mas garante que tem de o mostrar dentro da quadra. O Sporting sempre entra em qualquer competição é para vencer. Será a minha primeira Taça da Liga, ainda não tinha disputado. É um campeonato curto e jogo único, então qualquer deslize, qualquer desconcentração, isso a gente pode pagar caro. A gente tem que estar focado, a gente vai entrar determinado. Muita vontade, muita raça para poder vencer mais uma vez esse troféu. A gente sabe que vai ter muita gente a apoiar, não só aqui, mas também acompanhar mesmo de longe, pela TV, pela internet. Então a gente tem que fazer o nosso melhor. Sabemos que somos favoritos no primeiro jogo, mas a gente tem que mostrar isso dentro de quadra para que não haja nenhuma surpresa. E domingo, como eu falei, a gente quer estar cá com o pavilhão lotado e em busca de mais um troféu. Esperamos que o pavilhão esteja bem complexo, com muitos esportinguistas a apoiar. E a gente vai tentar fazer o melhor e proporcionar para eles um grande espetáculo. Para mim é um orgulho, é uma honra estar entre os três melhores clubes do mundo. A gente espera manter essa cena e quem sabe chegar ao primeiro. Do lado do pinheirense, Sandro Barradas assume o poderio do Sporting e ainda assim garante que a equipa quer desfrutar ao máximo desta Taça da Liga. Sabemos que não tivemos muita sorte no sorteio. Apanhamos, na minha opinião, a melhor equipa nacional neste momento e uma das melhores do mundo. E o objetivo agora é desfrutar do jogo. Termos alegria a jogar, sermos competentes, dar uma boa imagem acima de tudo. O prémio maior já está presente nesta competição e agora é desfrutar ao máximo e fazer o melhor jogo possível. Vai ser muito importante, entramos muito bem no jogo, tentar não deixar acontecer o que aconteceu no jogo do campeonato. Em que sofremos golos muito cedo e depois o jogo descaracterizou-se, o Sporting fez a gestão da maneira que quis. E nós vamos tentar fazer o oposto, vamos tentar equilibrar o jogo o máximo tempo possível. E é como eu digo, é fazer o jogo pelo jogo, vamos só pensar em defender e evitar o máximo de golos possíveis. Vamos tentar jogar o jogo pelo jogo e tentar fazer o melhor possível.